Ah, yeah, 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 yeah Meu, banheirão foja do talentoso Eu queria seguir seus afazeres E ainda me lembro do costô A tragédia que fizeram com o mundo Sobre essa cicatriz, sobre essa cicatriz Eu tô ciente que eu posso retirá-la Mas todo dia que acordo eu lembro daquele ódio Por isso que tá estampado na minha cara A gangue domina toda a região Eles são suas responsáveis por toda a crueldade Bang do desperta do dragão Chibab me mostra o caminho pra acabar com a maldade Então foi mal por interromper a conversa Lâmina desliza, fatia, peça por peça E é muito praço pro ano, mas calma, eu tô chegando Remei a tanto sangue, dá, faz uma pergunta dessa Quem soube o que eu quero, babaca, cala tua boca Eu te falo primeiro, cê não tem essa amarradura É que um lixo que nem todo um era pra espada sacar Então por favor, permita-me te ensinar Sou um pilha de gol, sou um pilha de gol Foi mal, meu mano, eu acordei com ar E se curou, foi mal de ter cabelo E o resultado é bem mais que ar Chihiro não, Chihiro não Chihiro não tem esperança Espadas, magias, espadas, magias Espadas, magia e vingança Mataram alguém, uma pessoa que amei Por esse fim da vela mina irá partir alguém Pro primeiro ataque, o seu ditário é gay Quem é pouco cego, milhão de copos fatia Kakagura pede, Kakagura pede Espadas, magia e vingança Kakagura pede, Kakagura pede Espadas, magia e vingança Meu pai era o cara, salvo vidas, um forjado Acaba a guerra e aqueles peixinhos criou Se bem que eu te cuidava bem mais Ele não sabe a falta que ele faz Tão pequeno eu vi que ele morrer Tão pequeno era tão incapaz Sim, eu sou filho daquele cara Sempre me dizem isso Só que tem uma parada Isso me torna um grande perigo Porque esse forjado Bota magia na espada E eu tô aqui Pra pegar as que foram roubadas Por exemplo, cê tá vendo essa que tá comigo? Meu pai, meu pai Colocou a vida nessa aqui Por isso que agora eu utilizo Pra cada vida médio que partir Quem que são? Quem que são? Quem são esses magos louros? Meu nome não comparto As espadas mágicas feitas pelo meu pai Guardada no porão que tinha segredo os poderes Foram levadas, foi desgraçado Será que tem ideia de como era importante tudo pra eles? Menina, tu disse que eu estava a espada mais forte Mas a espada mais forte é que tá na minha mão Ou cê quer deixar a conversa parar depois? Muito bem, eu aceito a sua condição Gang, yo, cool Gang, 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 yo, cool É a energia da vida que acompanha a magia Ela resiste em mim, ela resiste em tu Imbuindo ela na minha lâmina Calma na espada Com arco, furaco, tu perde tua mana Absorve tua magia Me responde logo porque tu quer a menina MF me fala logo onde que tá a outra espada Relaxa a garota, comigo tá tranquila Porque agora vai ter briga, cadê a espada do pai? Meu pai E ela me ensinou pra não deixar isso acontecer Tá só começando, saiba, ainda vai ter mais, mais Mamá entrei Pura e sócio, pura e sócio Cicatriz na minha cara Pra agora todo dia com uma boa Cora de copos É um pilha de copos É um pilha de copos Foi mal meu mano, eu acordei com óle A gente curou, foi mal de ter Capcom E o resultado é bem mais que óle Shihiro não Shihiro não Shihiro não tem esperança Espaldas magias Espaldas magias Espaldas magias Espaldas magi e vingança Mataram alguém Uma pessoa que amei Polícia da minha lamina Ira batir alguém Pro primeiro ataque Que se aditaram é gay E em poucos segundos Milhas de copos fatiando Kaká guria peste Espaldas magia e vingança Kaká guria peste Espaldas magia e vingança Música Música Música